Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso, deixa eu só ajeitar um negocinho aqui rapidinho pra não trocar a mensagem, vamos lá Olá meus amigos do meu, do seu e do nosso estamos aqui com mais um indicando canal de parte 2, sexta-feira do Pedro Entre Amigos Henrique, o primeiro a ser indicado aqui é a minha amiguinha Bruna do Planeta Bruna, tá aqui os vídeos dela, viu e passa lá, compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique não esqueça de deixar o sininho ativado, compartilhar e acionar o sininho, beleza e também falar que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Planeta da Bruna e agora vamos a mais uma Bruna, né, sendo indicada aqui que é a Bruna Unicórnio aqui os vídeos dela, viu, compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Bruna Unicórnio, beleza? então passa lá e deixa o joinha maroto antes de terminar aqui, essa parte da Bruna queria falar, dar os parabéns aqui, né a mais uma amiguinha que chegou a 2K que é a minha amiguinha a minha amiguinha, a nossa amiguinha, minha amiguinha também Giovana Cordeiro parabéns, Giovana que venha muito mais que você tenha muito mais seguidores, viu eu fico muito feliz quando vocês chegam lá em cima me deixa muito feliz mesmo então passa lá, viu na minha amiguinha Bruna que é a Bruna Unicórnio compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique bacana essa foto aqui do canal dela, né com o chapéu branco aqui com o celular na frente, gostei, bacana passa lá, viu gente o próximo é o Valkyria Chuchuzinho passa lá compartilha em suas redes sociais aqui os vídeos dela, ó fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e deixe o joinha maroto, beleza? não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais passa lá, viu é é a minha amiguinha Vitória é a Chuchuzinho e não se esqueça de dizer que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza? a próxima aqui é a minha amiguinha tagarelando com Marisa passa lá compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique ela sempre faz vídeo lá com o papai dela muito bacana opa, vai voltar muito bacana, viu passa lá compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique do Pedro Entre Amigos Henrique desculpa, gente o próximo é o Miguel Curioso compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Miguel Curioso não se esqueça de compartilhar e acionar o sininho para poder receber as notificações beleza? o próximo é o Família Sol da minha amiguinha Débora compartilhe em suas redes sociais acione o sininho para receber todas as notificações e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é a minha amiguinha Débora da Família Sol aqui os vídeos dela compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e é isso aí, gente passa lá, tá? o próximo é o Mundo da Mila é, passa lá compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza? não se esqueça de acionar o sininho beleza? para você ficar ligadinho as próximas a serem indicadas é as irmãs e Stephanie e Cristal minhas amiguinhas são muito legais passa lá compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e Stephanie Cristal passa lá, viu gente? deixa o joinha maroto as próximas é as gêmeas Sara e Sofia compartilhe em suas redes sociais acione o sininho fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e deixe o joinha maroto para elas beleza? Sara e Sofia passa lá e deixa o sininho ativado tá bom? a próxima é a minha super amiga é a minha super amiguinha é a diário da Agatha Chaves é a minha amiguinha Agatha passa lá compartilhe em suas redes sociais aqui os vídeos dela e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza? e deixe o joinha maroto é o diário da Agatha Chaves passa lá, viu gente? o próximo é o Baby Alive Kids compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique passa lá, viu? Baby Alive Kids o próximo é o Ana Júlia Nascimento compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e deixe o joinha maroto beleza, gente? o próximo é o Brenda Feitosa compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo é o Mariana Games Mariana Gamer tá bom? compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Mariana Gamer o próximo é o Alice Rafaela compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo é o Gêmeas Demais é Alana e Mariana compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique passa lá, viu gente? que ela é muito legal elas são muito legais o próximo é o Nayara Eu Gêmeos compartilhe em suas redes sociais compartilhe em suas redes sociais e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais tá bom? aqui todos os vídeos dela tá bom? dois vídeos dela aqui tá bom, gente? passa lá a próxima é a minha amiguinha de Portugal Beautiful Eva ela tá sumidinha, gente tem tempo que ela não posta vídeo ela é muito legal compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique vamos ver se ela aparece em qualquer hora pra postar vídeo, né? que ela é muito legal então passa lá, viu gente? Beautiful Eva a próxima é a minha amiguinha Duda Kids ela sempre passa aqui me fala coisas tão legais eu fico tão contente de vocês gostarem do meu trabalho pra mim me deixa muito alegre com isso e a amizade de vocês o carinho de vocês é muito mas muito importante pra mim então passa lá minha amiguinha Duda Kids compartilhe em suas redes sociais e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza? passa lá o próximo é o da minha amiguinha Mundo da Bianca passa lá porque ela é muito legal aqui os vídeos dela, ó sempre com sorriso no rosto sempre com alegria fazendo vídeo sempre com alegria Bianca, parabéns aí por você fazer tão bem em seus vídeos eu fico muito feliz então passa lá, viu gente? compartilhe em suas redes sociais acho que ela é muito legal tá bom? e deixe seu joinha maroto pra ela tá bom, gente? Mundo da Bianca a próxima é a minha amiguinha Alice e a história da Bíblia ela é muito legal, gente os vídeos dela são muito bacanas é uma menininha inteligente ela é muito inteligente, viu? eu adoro ver os vídeos dela ela é super bacaninha passa lá, compartilhe em suas redes sociais aqui, ó os vídeos dela, tá? passa lá porque ela explica muito bem, gente eu fico realmente impressionado como ela é inteligente então passa lá compartilhe em suas redes sociais acione o sininho, tá? pra receber a notificação dos vídeos dela, tá bom? é Alice e as histórias da Bíblia passa lá, viu gente? o próximo é o Mundo das Nenecas, né? compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e deixe o joinha maroto, beleza? tá aqui, ó o vídeo do Mundo das Nenecas e deixe o seu joinha maroto, beleza? passa lá aí, a minha amiguinha Giovana Cordeiro completou 2K tá aqui o vídeo dela de 2K, beleza? passa lá, gente dá uma forcinha pra ela que ela também poxa, é muito bacana eu fico muito feliz que ela tenha chegado Giovana, eu tô muito feliz mesmo que você tenha conseguido viu, amiguinha? que venha muito mais muito mais mesmo, tá bom? Giovana Cordeiro passa lá, gente compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que veio através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza? outra pessoa muito legal também é a Fê Brinca Oficial passa lá, viu, gente? compartilhe em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique tá bom? e não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais tá bom? Fê Brinca Original passa lá, viu? o próximo é o Mimia e Diversão compartilhe em suas redes sociais acione o sininho pra receber todas as notificações e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e deixe o joinha maroto não liga não, gente não liga não ignora esse áudio aí atrás, gente ignora a minha sobrinha cantando tá alegre a minha sobrinha tá alegre então ignora aí o áudio vamos lá, gente passa lá na Mimia e Diversão e deixe o seu joinha maroto e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza? olha, gente eu tava procurando minha amiga Eduarda que apareceu hoje apareceu o trabalhinho dela minha amiga Eduarda do canal Agiloca gente tava procurando pra indicar ontem eu fiquei preocupado ô, amiguinha que bom que apareceu aqui o seu trabalho pra poder indicar, viu? opa, vai voltar passa lá, gente porque ela é super bacana é uma pessoa super legal não conheço pessoalmente mas gosto muito, muito dela de graça né? passa lá compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique que é o Agiloca beleza? aí lembrando que vai ter o sorteio ainda, né? de quem vai ser indicado semana que vem beleza? daqui a pouquinho o sorteio pra vocês tá bom? passa lá, viu, gente? o próximo é a minha amiguinha mundo da Cauane ela faz live de jogo gente passa lá porque ele é super legal super bacana compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique passa lá que a Cauane é nota mil ela é muito bacana mesmo uma menininha muito legal muito a família dela nossa sem falar sem palavras a família dela eles são maravilhosos eles são pessoas que eu assim que eu tenho como amigos mesmo tá bom? então passa lá compartilha em suas redes sociais e a Sony para receber todas as notificações de vídeo dela beleza? outra que tá sumidinha é a minha amiga dia a dia com Sofia minha amiga Jennifer Sofia gosto muito dela também passa lá, viu, gente? compartilha em suas redes sociais o seu sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique dia a dia com a Sofia passa lá, viu? deixa o joinha maroto o próximo é o meu amiguinho Nico é, ele é muito bacana também Nico Toys compartilha em suas redes sociais ação de sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza? pois é eu tenho muitos amiguinhos e amiguinhas aqui que sempre me prestigiam isso me deixa muito feliz vocês são um público maravilhoso viu? obrigado mesmo então passa lá no Nico, viu? grande abraço pra você meu amiguinho Nico o próximo é o Laura no Japão Laura no Japão passa lá, gente compartilha em suas redes sociais acione o sininho para receber todas as notificações e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Laura no Japão passa lá porque ela também é super legal tá aqui os vídeos dela, viu? compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza? é o Laura no Japão passa lá, viu, gente? e deixa o joinha maroto pra ela tá bom? ela que foi indicada essa semana aqui, né? durante toda a semana ela e a minha amiguinha Agatha Chaves é a Agicocada passa lá, viu, gente? só tem um vídeo aqui mas passa lá compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é a Agicocada e deixa seu sininho ativado beleza? pra receber todas as notificações de vídeos dela o próximo é a minha amiguinha também tá sumidinha Karen Luiz tá sumidinha não tem postado mais vídeo pois é passa lá, viu, gente? é a minha amiguinha Karen Luiz compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e outra amiguinha que eu vou divulgar aqui que ela tá fazendo live, gente ela faz muitas lives legais é a minha amiguinha Emily Quaresma pena que não dá pra pegar o horário da live dela que é a hora que eu tô preparando o vídeo, gente mas passa lá, viu que ela super merece é muito legal minha amiguinha Emily Quaresma a mamãe dela é super bacana também passa lá compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é a minha amiguinha Emily Quaresma o próximo é do meu amigo meu irmãozinho querido bacana gente boa amigo de fé irmão camarada é o meu amiguinho Pedro Lucas Gouveia passa lá, viu ele é muito bacana gente ele é muito inteligente também eu vi um vídeo dele a avó dele fazendo umas perguntas pra ele ele é muito inteligente mesmo queria mandar um abraço pra sua avózinha também um beijo grande pra sua avózinha um grande abraço também viu meu amigo e um grande abraço pra você passa lá meu amigo Pedro Lucas Gouveia compartilha em suas redes sociais acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza passa lá a próxima é a minha amiguinha de Portugal minha amiguinha Maria Letícia é Maria Letícia as aventuras da Maria Letícia maravilhoso gente queria agradecer carinho do 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 povo de Portugal muito bacana viu muito obrigado a vocês de outros países que assistem meu vídeo meu muito obrigado seja a França seja Japão seja Dinamarca seja Portugal muito obrigado a cada país que me assiste obrigado de coração vocês não sabem como é carinhoso pra mim receber é o carinho de vocês daí aqui no Brasil é muito bom muito obrigado viu obrigado mesmo então passa lá nas aventuras da Maria Letícia porque ela é muito legal tem aqui os vídeos dela ela faz vídeos muito legais tá bom é as aventuras da Maria Letícia passa lá viu gente e não se esqueça de dizer que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo é do meu amiguinho Luiz só sapinhos passa lá compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique só sapinhos beleza um abração pra você meu amiguinho Luiz as próximas é as minhas amiguinhas Manu e Rafinha compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é a Manu e Rafinha passa lá e deixa o seu joinha maroto é pra elas porque elas são muito bacanas é outras duas que eu gosto muito 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 elas são muito legais tá bom Manu e Rafinha a próxima aqui é o mundo das brincadeiras da Barbie passa lá compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo é o Isadora Correia compartilha em suas redes sociais o som do sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Isadora Correia e não se esqueça de acionar o sininho e compartilhar em suas redes sociais da minha amiguinha Isadora Correia passa lá e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo aqui é da minha amiguinha Daniele e Brincadeiras é passa lá minha amiguinha Daniele e Brincadeiras né ela que é super legal né tem o papai dela também que é muito bacana que é o professor Carlos do Antenados da História é Antenados na História também é super bacana também tem indicado sempre aqui beleza passa lá na Daniele compartilhe em suas redes sociais assina o sininho pra receber todas as notificações tá bom é isso aí passa lá viu gente Daniele e Brincadeiras o próximo é o Gabi Rezende minha amiguinha Gabi Rezende compartilhe em suas redes sociais assina o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Gabi Rezende o próximo é o Diário da Manu compartilhe em suas redes sociais assina o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é o Diário da Manu passa lá viu gente deixa o joinha maroto e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza é o Diário da Manu passa lá viu gente não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e é isso aí tá bom passa lá as próximas é minha amiguinha Juju é Sossô passa lá tem tempo que eu não não indico aqui o trabalhinho delas compartilhe em suas redes sociais assina o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique vamos lá gente o próximo é da minha amiguinha da minha amiguinha Júlia Rosa compartilhe em suas redes sociais assina o sininho tá e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é infelizmente os vídeos dela não tá podendo comentar né os comentários estão suspensos né e isso é um problema muito grande pra quem tem vídeo né gente porque como tem gente que comenta coisas negativas que devem ser bloqueadas tem gente que comenta coisas positivas mas aí possibilita os dois né quer dizer na verdade o negativo tem que possibilitar mesmo né tem que deixar as pessoas que fazem comentários positivos então passa lá minha amiguinha Júlia Rosa compartilhe em suas redes sociais assina o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo é o Eliana da Silva gente compartilhe em suas redes sociais assina o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Eliana da Silva passa lá viu gente muito legal o trabalho que ela faz viu também ó vai voltar o perfil dela aqui ficou muito legal ela é muito bacana tá Eliana da Silva passa lá viu gente a próxima aqui é o Nini Nini Nininha 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 Alegria compartilhe em suas redes sociais aciona o sininho para receber as notificações do vídeo dela e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique passa lá viu Nininha Alegria passa lá gente o próximo é a minha amiguinha Alice Paula ela é muito legal como ela fala minhas lindezas né ela sempre fala assim no vídeo dela oi minhas lindezas passa lá na minha amiguinha bacana né gente fina é Alice Paula compartilhe em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique a próxima é o mundo da Gabi a próxima é a minha amiguinha é o Diário é Brincando com a Lívia é passa lá na minha amiguinha Lívia compartilhe em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique passa lá viu Diário Brincando com a Lívia Diário da Lívia é a outra menina é a outra amiguinha Lívia passa lá viu outra é a minha amiga Maiara Rodrigues passa lá compartilhe em suas redes sociais aciona o sininho ela é muito legal eu gosto muito dela também é a Maiara Rodrigues e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique a próxima é a minha amiguinha Bia minha vida minha história compartilhe em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique ah sim esqueci de mostrar os vídeos dela aqui os vídeos dela aqui passa lá viu é a minha amiguinha Bia é do Minha Vida Minha História passa lá viu gente deixa o joinha maroto pra ela tá bom que ela é super legal vocês estão percebendo que eu tô indicando pessoas que já tem tempo que eu não indico né gente aqui ó a próxima é a Bianca Stephanie Bianca e Stephanie vamos ver aqui os videozinhos dela tá aqui ó gente ela canta muito ela faz o vídeo cantando ela canta muito bem devia estar no The Voice Kids viu ela é muito talentosa mesmo passa lá compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é a Bianca Stephanie passa lá viu gente e deixa o joinha maroto e fale assim ó vim através do Pedro Entre Amigos Henrique ela que já tem tempo que eu não indico mais a minha amiga Milene Barros porque ela é bacana como ela sempre fala pra mim né Pedro porque você sabe você é bacana então ela é bacana também minha amiguinha Milene Barros compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza Milene Barros próxima minha amiguinha como ela primeiro fala Sofia Casquesi passa lá minha amiguinha Sofia Casquesi compartilha em suas redes sociais aciona o sininho pra receber todas as notificações aqui os vídeos dela ó Sofia Casquesi passa lá não é Sofia não é Sofia Casquesi não é Sofia Casquesi passa lá viu compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique passa lá viu Sofia Casquesi minha próxima é indicação aqui é pra minha amiguinha Juju Alves passa lá compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo vídeo que eu lhe indico é o Diversão Máxima é da Ainoa e a Máxima saludo para vocês minhas amigas é isso aí minhas amiguinhas é a do Diversão Máxima é a Máxima e a Ainoa tá bom saludos para vocês minhas amigas é isso aí gente passa lá compartilha em suas redes sociais ação e sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza passa lá a próxima é a minha amiguinha Stephanie Sapequinha Sapequinha né ela que foi entrevistada bacana gostei viu amiguinha é isso aí eu desejo muito sucesso para você viu muito mesmo que você merece você é super legal Stephanie Sapequinha passa lá compartilha em suas redes sociais e ação e sininho para receber todas mais todas as notificações de vídeos dela tá bom o próximo é o Marina Coman ela é lá da Dinamarca olha só que bacana hein ela tá lá na Dinamarca ela mora lá na Dinamarca ela é brasileira mas ela mora lá na Dinamarca muito legal minha amiguinha Marina Coman passa lá compartilha em suas redes sociais ação e sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo é o Mimi Gamer tá bom compartilha em suas redes sociais ação e sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique o próximo é a minha amiguinha Diário da Lívia Diário da Lívia passa lá viu gente compartilha em suas redes sociais ação e sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é o Diário da Lívia a Lívia também é muito legal viu passa lá e deixa o joinha maroto pra ela Diário da Lívia outra que já tem tempo que eu não indico é a minha amiguinha Milishow compartilha em suas redes sociais ação e sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Milishow passa lá e deixa o joinha maroto pra ela beleza outra que já faz um tempinho que eu não indico aqui outra pessoa muito legal outra menina muito bacana é a Clube da Gil Clube da Gil peraí Clube da Gil tem os vídeos dela aqui compartilha lá viu ela é muito bacana aciona o sininho pra receber todas as notificações Clube da Gil ela é muito gente boa viu passa lá compartilha em suas redes sociais e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Clube da Gil e vamos aos últimos beleza e vamos vamos aos últimos minhas amiguinhas mundo do agito é a Samara e a Ana passa lá viu compartilha em suas redes sociais e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique é as minhas amiguinhas do mundo do agito passa lá viu o penúltimo é o da minha amiguinha Sandy Mirim Mirim Sandy Mirim Mirim ela que é muito bacana é muito legal a Sandy realmente é uma menina super super nota mil viu é minha sobrinha não é é de sangue mas ela é de coração né muito bacana mesmo então passa lá minha amiguinha Sandy Mirim Mirim compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique beleza passa lá e o último é da minha amiguinha Isabela Tralala compartilha em suas redes sociais aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e deixe o joinha maroto beleza passa lá e com isso eu encerro mais mas antes de encerrar antes de encerrar vamos sortear quem vai ser indicado é quem vai ser o indicado dessa semana quem será gente quem será que vai ser indicado vamos lá tam 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 vamos fazer o sorteio ou vocês querem que eu faça só domingo e vamos fazer hoje vamos fazer o seguinte vamos fazer hoje e domingo eu vou fazer de novo o sorteio beleza não domingo eu vou confirmar tá hoje eu vou falar aqui o sorteio vou falar quem vai ser indicado e domingo que vem eu vou falar de novo pra vocês saberem pra vocês ficarem ligados bom a primeira sorteada a primeira sorteada pra ser indicada durante a semana inteira vou colocar o link dela na descrição vai ser a tam 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 a Bruna Unicórnio é Bruna Unicórnio vai ser indicada a semana inteira pra eu colocar na descrição beleza e também a próxima sorteada ou sorteado vamos lá tam 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 ah o próximo é o meu amiguinho é o Nico Toys vai ser a semana inteira também vou colocar na descrição porque eu faço dois vídeos em cada vídeo eu coloco um link de um trabalhinho beleza então a partir da semana que vem teremos aqui a minha amiguinha a Bruna Unicórnio e o Nico Toys beleza é isso aí gente muito obrigado daqui a pouquinho tem mais um vídeo pra vocês beleza fatos engraçados e é isso aí gente muito obrigado e partiu um beijo no coração partiu